Oh, minha mãezinha querida, sou tua filha adorada Só tu és a minha vida, e eu sem ti não sou nada Mãe, há só uma, és tudo o que Deus me diz Como ela mais nenhuma, nem a Virgem Mãe do Céu Oh, mãe, oh, mãe, oh, mãe Tu que partiste para o céu Deixaste-me sem ninguém E sem os carinhos tis Oh, mãe, oh, mãe, oh, mãe Tu que partiste para o céu Deixaste-me sem ninguém E sem os carinhos tis Tu que me trouxeste ao mundo E que sempre me guiaste Com o teu amor profundo Nos teus braços me criaste Foste ternura E uma fonte de luz Era de amor e do céu E agora estás com Jesus Oh, mãe, oh, mãe, oh, mãe Oh, mãe, oh, mãe Deixaste-me sem ninguém E sem os carinhos tis Tchau, mãe, oh, mãe Tchau, mãe, oh, mãe Música Oh mãe, oh mãe, oh mãe Tu que perdiste para o céu Deixaste-me sem ninguém Oh mãe, oh mãe, oh mãe Tu que perdiste para o céu Deixaste-me sem ninguém Oh mãe, oh mãe, oh mãe Tu que perdiste para o céu Deixaste-me sem ninguém Oh mãe, oh mãe, oh mãe Esses teus olhos, Maria São azuis de linda cor São para ver noite e dia Os olhos do meu amor Oh quem me der a Maria Que o teu amor fosse meu Podes crer que julgaria Ser um milagre do céu Se a minha vida É de adorar Porque me faz Assim penar Viver sem ti Oh que aflição Ave Maria do coração Se a minha vida É de adorar Porque me faz Assim penar Viver sem ti Oh que aflição Ave Maria do coração Há na aldeia Quem me diga Que me andas a enganar Não te importes, rapariga Por quem veja faz falar Esse teu amor primeiro Ninguém se pode fiar Diz-me Deus ser traiçoeiro Tal como as ondas do mar Mas eu perdida Louca de amor Peço perdão Ao Salvador E vou salvar Desta aflição Ave Maria do coração Mas eu perdida Louca de amor Peço perdão Ao Salvador E vou salvar Desta aflição Ave Maria do coração Que Deus te pague Maria A alegria Que me deste Dar-te mais amor Queria Mas por horas Cheguiste Não tenhas medo Da inveja Nem dos sorrisos Nem dos sorrisos banais Porque só cabe na igreja O nosso amor Nada mais Lá na capela Junto ao altar Nosso Senhor Nos há de casar Nos há de casar Teremos Deus A proteção Ave Maria do coração Queremos Deus Queremos Deus A proteção Ave Maria do coração A proteção Lá na capela Lá na capela Lá na capela Vindo ao céu Há fogueiras Há fogueiras No chão Que só fez De perna Há lão É noite De São João O São João Descriu à terra Viajando num balão Ensinar como gozar A noite de São João Pela ruas canta ao povo Vendo exposto em fundação Canta o velho e canta o novo É noite de São João Pela ruas canta ao povo Vendo exposto em fundação Canta o velho e canta o novo Vendo exposto em fundação E passam de mão em mão Pela ruas canta ao povo Pela ruas canta ao povo Pela ruas canta ao povo Vendo exposto em fundação Pela ruas canta ao povo Vendo exposto em fundação Pela ruas canta ao povo Vendo exposto em fundação Pela ruas canta ao povo Pela ruas canta ao povo Vendo exposto em fundação Pela ruas canta ao povo E volta à cor que virá o dia-o-dia A hora da juíza que está por barco no pangor Olha a rua como Maria E volta à cor que virá o dia-o-dia Guimarães está em vez E o fato domingueiro O Maria como esta Não tem Portugal inteiro Tanto carro assim diz Ao povo que é feliz Diz-me e beijos ao cantar de animação Ao fim de desesperar A hora da juíza que está por barco no pangor Olha a rua como Maria A hora da juíza que está por barco no pangor Uma janela Uma janela Um mais rico Não uma viela Um bailarico Uma cantiga Um coração Em cada olhar A cintilar Uma ilusão Uma fogueira A dar calor Na terra inteira É tudo amor Toda a cidade É tradição É popular Sabe cantar ao São João Ai, ai, ai Que linda Que a marcha vai Vai, Garrida vai E singela E a cidade vai com ela Ai, ai, ai Gente do Porto Cantai Cada trova É uma oração Para rezar ao São João Ai, ai, ai Que linda Que a marcha vai Vai, Garrida vai E singela E a cidade vai com ela Ai, ai, ai Gente do Porto Cantai Cada trova É uma oração Para rezar ao São João Mar de cantiga A desgarrar Que as raparigas Sabem cantar Para louvar Ao São João Anda ao luar A iluminar Cada balão Do céu contente Desceu a lua E vai com a gente De rua em rua No Porto Em festa Ao coração E em cada par Anda a rezar Ao São João Ai, ai, ai Que linda Que a marcha vai Vai, Garrida vai E singela E a cidade Vai com ela Ai, ai, ai Gente do Porto Cantai Cadê a trava É uma oração Para rezar ao São João Ai, ai, ai Que linda Que a marcha Vai, Garrida vai E singela E a cidade Vai com ela Ai, ai, ai Gente do Porto Cantai Cadê a trava É uma oração Para rezar ao São João Música Ai, 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 que linda que a marcha vai Pega a rida, vai singela e a cidade vai com ela Ai, 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 gente do Porto, cantai Cada trova é uma oração para rezar ao São João Música Ai, 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 gente do Porto, cantai Cada trova é uma oração para rezar ao São João Não posso prender-me a ti Eu sou pobre e tu é rico Jamais outro amor senti Sem o teu amor não fico Uso vestidos de chica E janelas sem tacão Nesta verdade acredita O que importa é o coração Aqui está a porta do meu coração Mas isso que importa não te quero não Não sejas cruel, dá-me o teu amor Serei teu fiel, escravo e senhor Não quero que o teu povo fale Ou pense mal de mim O que importa é a verdade E tu me digas que sim Confesso-te com fervor Que só a ti quero amar Por isso, ó meu amor Deixa-me a língua falar Aqui está a porta do meu coração Mas isso que importa não te quero não Não sejas cruel, dá-me o teu amor Serei teu fiel, escravo e senhor Não sejas cruel, dá-me o teu amor Serei teu fiel, escravo e senhor Não sejas cruel, dá-me o teu amor Serei teu fiel, escravo e senhor Não sejas cruel, dá-me o teu amor Serei teu fiel, escravo e senhor Não sejas cruel, dá-me o teu amor Serei teu fiel, escravo e senhor Oh, Viana do Castelo Que beleza natural És a mais linda do Minho Do Canteiro do Canteiro de Portugal Que as chocas sabem ao monte Para ver Santa Luzia E no Monte Sobranceiro Bailam e cantam durante o dia Santa Luzia dos meus amores Santa Luzia bonita és Santa Luzia dos meus olhares Linda Viana está a teu pé Santa Luzia dos meus amores 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 Santa Luzia bonita és, Santa Luzia dos meus olhars, linda viara está-te os pés. Santa Luzia dos meus amores, Santa Luzia bonita és, Santa Luzia dos meus olhars, linda viara está-te os pés. Santa Luzia dos meus amores, Santa Luzia bonita és, Santa Luzia dos meus olhars, linda viara está-te os pés. A tua rua passei, vi-te à janela sozinha, logo ali mesmo jurei, que ainda havia de ser minha. Quem te ouvir assim falar, e não souber quem tu és, pode ficar a pensar, que te vou cair aos pés. Verdade, verdade, que gosto de ti, só Deus é que sabe como aprendi. Mentira, mentira, que histórias são essas, a mulher não vira com duas promessas. Gostava de te dizer, o que o meu peito padece, tens um encanto qualquer, que me prende e enlouquece. Não me espera o que me digas, o que quer já percebi, não é com duas cantigas, que me vou prender a ti. Verdade, verdade, que gosto de ti, só Deus é que sabe como aprendi. Mentira, 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 que histórias são essas, a mulher não vira com duas promessas. Verdade, verdade, que gosto de ti, só Deus é que sabe como aprendi. Mentira, mentira, que histórias são essas, a mulher não vira com duas promessas. Música Verdade, verdade que gosto de ti Só Deus é que sabe como me aprendi Mentira, mentira que histórias são essas A mulher não vira com duas promessas Verdade, verdade que gosto de ti Só Deus é que sabe como me aprendi Mentira, mentira que histórias são essas A mulher não vira com duas promessas Esse teu ar de rainha Ilumina toda a rua Quem der a ser também minha A janela que hoje é tua Se tu gostas de valer Talvez um dia depois A janela vem a ser Janela de nós os dois Verdade, verdade que gosto de ti Só Deus é que sabe como me aprendi Mentira, mentira que histórias são essas A mulher não vira com duas promessas Verdade, verdade que gosto de ti Só Deus é que sabe como me aprendi Mentira, mentira que histórias são essas A mulher não vira com duas promessas Verdade, verdade que gosto de ti Só Deus é que sabe como me aprendi Mentira, mentira que histórias são essas A mulher não vira com duas promessas A mulher não vira com duas promessas Longe da terra distante Longe do seu Portugal Vai lembrando o imigrante A sua terra natal Na sua grande ansiedade É triste viver assim Mas quando vem a saudade Chora saudades sem fim Longe do seu Portugal Vai vivendo a recordar Tem fé em mim Que um dia há de voltar Há no seu querer Um só desejo afinal Poder morrer Poder morrer Em Portugal Em Portugal Ai quantas saudades tem Da sua mãe Da sua pequena aldeia Vai vivendo a recordar Vai vivendo a recordar Vai vivendo a recordar Tem fé em mim Que um dia há de voltar Que um dia há de voltar Poder morrer Poder morrer Que um dia há de voltar Longe do seu Longe do seu Vai vivendo a recordar Poder morrer Poder morrer Em Portugal Em Portugal Há no seu querer Um só desejo final Poder morrer Poder morrer Em Portugal Em Portugal